Bendito Césia Bendito Césia Bendito Césia Bendito Césia Esse rio de Nazaré, vou dançar maracatu, vou dançar maracatu Vamos ter essa voz, exato, ponto de fé, o embaixé Cavalhar aborragido, treze em cruz mais que bonito Esse rio de Nazaré, meu padinho, meu padinho padroeiro Sua bênção sobre nós, assim perdem os romeiros Nem doando uma só voz, bendito seja, rodai por nós Repete, bendito seja, rodai por nós O bom fim, o bom fim Água de cheiro pra espantar o mal, são grandes lejas desse meu país Na maior festa que é o carnaval, segue o manto, segue o manto verde e branco Retomando seu destino Com o trem do guerreiro e união, salve o império do divino Segue o manto, segue o manto verde e branco Retomando seu destino Com o trem do guerreiro e união, salve o império do divino Que maravilha, oh, que maravilha Vamos lá, o império serrano Consagrando o nosso mundo Como se fosse oração Unido Unido o sagrado e o profano O império serrano se faz reluzir Nessa patarela festiva Explode a alegria pro povo a foco Vou dançar Maracatu Vou dançar Maracatu Exato Povo de fé Vou empaché Cavalhar ancorragido Crédito em Cunhaço que bonito Esse útil de Nazaré Vou dançar Maracatu Vou dançar Maracatu Com o gato Rezado Povo de fé Vou empaché Cavalhar ancorragido Crédito em Cunhaço que bonito Esse útil de Nazaré Meu padinho, meu padinho pra doer, tua bênção sobre nós As impedem dos romeiros, vem doando uma só voz Bendito seja, rogai por nós, bendito seja, rogai por nós Tu bom fim, tu bom fim, água de cheiro pra espantar o mal São grandes festas desse meu país, e na grande festa que eu trago Segue o manto, segue o manto verde e branco, retomando o seu destino Vão, velho guerreiro e união, salve o império do divino Segue o manto, segue o manto verde e branco, retomando o seu destino Vão, velho guerreiro e união, salve o império do divino Ai meu coração Obrigado Aplausos